A Camille vai começar com um pouquinho de pressão, a Fiora vai crescer pra cima dela, principalmente porque é muito fácil o riposte, né, você ripostar o E da Camille. E aí o coordenado deu uma certa vantagem de vida, de ritmo, mas agora na rota inferior. Exato, o gank vem chegando, já ficando invisibilidade, alternativa, ainda tenta se reposicionar o damage, ele já gastou o flash e First Blood nas mãos do Stine. Vai tentar sair, o Stine tem ultimate, aproximação, o team da Camille já saiu, o que postaram era pra ser no E, mas acabou não pegando, Fitts ainda tenta se reposicionar, vem chegando o Zeke agora, ele acaba sendo eliminado. E o Fitts não tem flash, né, isso que é perigoso pra ele. Agora o Stine aparece, na rota inferior a troca acontece, o Redbird foi pra cima, pego, agora na sequência pelo Q, o teammate do Letchace acaba não sendo tão bom. O Redbird utiliza o teammate pra desengage, o Fitts agora lutado mais uma vez, ainda tenta sair, enquanto isso utiliza o gank postar, mas não dá certo de novo, o Stine sai com a eliminação. É muito interessante na rota do meio assim. A ilha do topo se transferiu com a ilha da rota do meio. Essa ilha flutuante aí, tem que tomar cuidado com ela, mas de novo, é uma Lissandra e uma Kali, são dois campeões que já poderiam estar participando do jogo. Olha que interessante, vai ter gank lá no topo? Tudo bem, desta vez o Letchace vai acompanhar. Ele tá esperando, pega a level 9, ainda vai ter a briga, eles vão comprar essa disputa, ainda tá sendo aqui uma armadilha, o Thay tenta se reposicionar, ficou na frente agora na sequência. O Fitts utiliza ainda o Q postar, tenta sobreviver, chegada do Aave, ultimate do Letchace, linda que é proteger o companheiro, acabou indo pra cima dele. Vem se aproximando a alternativa e o N, mas é tarde demais pra ajudar o companheiro. Foi! Porque limpa muito bem onda de Minions a Kali. O único problema dessa Kali, né, que tá com purificado e flash, não teria por exemplo um teleporte eventualmente pra acompanhar, né. Contra a partida, o uppercut tem dois na Fiora e na Lissandra. Haralto invocado, vai dar a cabeçada na rota do meio. Causa um dano interessante, mas o Alicente ainda levantou, aparentemente sim. O Letchace acaba, o Letchace vai tentar um gancho ou alguma coisa, mas ele acaba até ficando de longe, ninguém não quer tentar. Até porque é bom lembrar, né, que a ideia, pelo menos a princípio, é os ultimates do Letchace servirem muito mais pra afastarem o perigo do Twitch do que necessariamente pra iniciar. A iniciação do Adminius, foi, já viu isso o Letchace, vai tentar aprisionamento N, ainda tem o teleporte... Nossa! Dá muito certo, o Letchace foi pra cima agora, Tomoko. Exato! Enquanto isso tem a iniciação, o alternativo tá chegando pelo flanco, ele vai ter o ultimate pra altar, ele vai poder causar dano de muito longe. Ainda tinha a passiva do Zek, a Lissandra quer reiniciar a luta, a sentença do Demid já pegou! O Sheen utiliza o cronômetro, todo mundo focando N agora, ele também utiliza o seu cronômetro e ainda tenta voltar a vida. Neutralizado na sequência o Sheen, ainda tenta reiniciar a luta mais uma vez aqui do uppercut. Vamos pra cima do Gatbert, White Lotus ainda tenta sair, mas vai sendo causado muito dano. Flash defensivo do Wave, double kill nas mãos do Alternative, a luta vai virando agora em cima do Gatbert. Ele ainda tenta sair, estilingue elástico foi utilizado, vai pra mais uma eliminação! Triple kill do Alternative! Lembrou que o Zek? Pizzão tem treporte, eles sabem disso, ele acabou de utilizar na torre da rota superior que caiu a sequência. Fica uma situação complicada agora pra equipe da uppercut. A INTZ tem um leve de vantagem nas mãos do Sheen, pode ainda ter o 50-50 do golpear do LeChase contra o golpear da Sejuani. O Demid agora vai ser focado em iniciação em cima dele, mais uma eliminação garantida! O Demid ainda tenta sair, aliás, já foi eliminado agora quem tenta sair do LeChase, mas foi parado no ultimate da Sejuani! A perseguição não para, não para não! O Wave ainda pode ir pra cima, mas o Alternative chega invisível agora! O Wave ainda se reposiciona na sequência! A Fiora levou a T2 na rota inferior, vai roubando o vermelho também, e no fim das contas vai ficar policiante. Tá bom o uppercut, parar o varão! Gente, mas olha a Fiora onde é que tá! E detalhe, a gente falou do varão, sem varão ela faz isso, imagina com o varão. Repostar utilizado, tenta ainda ir pra troca. A Camille utiliza o teammate, eles vão pro x1. Tá chegando o Wave agora também, o Fitts ainda tenta ganhar na troca, porém fica 1 vs 2, faz defensivo e neutralizado! Repare, o jogo, desde os 20 minutos, o jogo tá girando em torno do varão. E agora foi pra cima, tá e contou! Nossa, chegou lá atrás! Ainda tenta agora se reposicionar, mas acaba sendo neutralizado! Vai caindo o Gini na sequência! Double kill nas mãos do Fitts! Eles querem a perseguição, o teammate ainda pode chegar! São 4 eliminações, provavelmente, na conta do uppercut! São completamente EXPLODIDOS! Agora, sendo por isso, Tinho Pio inteiro do uppercut, consegue o objetivo, o Fitts já fica no split, levando a torre do meio, porque ele não precisa dele pra esse barão! Uma bela teamfight! E agora, o NTZ entrega o ritmo da partida pro uppercut! Totalmente, Skitt! Totalmente! Agora, nas mãos do uppercut! Barão, então, pode trabalhar com o buff! Tem um dragão da Azul ali, se quiser fazer... Tem um dragão da Camille sem problema nenhum! Vamos ver a rota do meio, pegaram o Gini! Exato! Pegaram o Gini! O teammate da Leona não foi tão bom! Pegou apenas a Lissandra, mas na lentidão! Então, assim, a que ponto valeu a pena? Não forçou nada, não forçou Bandana! É aquele útil de Leona que jogou, sabe? Não tinha propósito, não tinha tanta defesa, jogou ali no adversário! Se você forçou pelo menos uma redenção, uma placa gargolítica do Zek, mas não forçou absolutamente nada! Lá na rota superior, tem x1 de novo, lembrando, tem anjo guardião, a Fiora, ganha muito tempo! A percante pode tentar aqui levar a base inteira da INTZ! Ou até responder pra salvar a Fiora num momento futuro, ainda assim, estão indo atrás dela! Estão indo atrás, são dois jogadores se deslocando, por enquanto, um inibidor destruído, ainda tenta levar mais um! Foi neutralizado mais uma vez o Fitts, eles tentam ainda agora a reiniciação da luta, aparentemente não! A percante vai apenas sair, vai apenas recuar! A percante ganha esse 4x5, hein? Eles ganham essa troca, foi pra cima! Utilizou a bandana de mercúria, a Lissandra faz a linha de frente, já utiliza agora o seu Zona, tenta parar ali todo o CC! Enquanto isso, a alternativa está batendo livre! Mais uma vez o teammate do Zec, foi até bom trazendo mais jogadores em INTZ! Reiniciação em cima do White Loss, ele utiliza a bandana de mercúria também! Passiva do Zec, a sentença do damage pega nos jogadores! White Loss e G posiciona, utiliza o teammate e ganha seu escudo, consegue servir por enquanto! Mas uppercut ainda pode ganhar no jogo, mas não! Vai optar pelo... Que Loss, o posicionamento mais duvidoso ainda, tem que sair correndo daí! Eles têm noção, eles sabem, eles vão atrás! White Loss, tava dando uma voltinha... Ih, foi pego! Mentidão! Ei, meu filho, dando uma voltinha aí na selva brasileira! Vai ficar correndo! Tá chegando o Lissandra também, o The Chase vai correr atrás! Até pra deixar a mate aqui, pra descolher! Aí chega agora o Supernino, também vai bater! Meu Deus, que Chase esse! Nossa, o White Chase! A INTZ até desceu, parece que ele ia pelo menos tirar o barão da Fiora! A Fizz poderia ter recuado um pouquinho mais, acho que ficou curto pra ele! E vai ter que brigar agora! Exato, vai ter que brigar mais um teleporte lá no topo, é da Lissandra! Nossa, a Lissandra vai chegar rápido, pra tentar já fechar a partida! Enquanto isso, o Fizz vai eliminado! Garante o abate em cima do Sheen! Tá ótimo pra ele, consegue o abate, tira o tanque do time adversário! E o anjo do guardião, o Dotai também cai! Exato, o damage acaba não encaixando a sentença, vai ser grandes problemas! Na vantagem do Merck no barão, a equipe da Uppercut pode ir pra vitória, Skit! Não tem mais iniciação do INTZ! Como que eles fazem essa teamfight agora? Tem uma torre do Nexus! É isso mesmo, o Le Chase ainda faz a sua parte! Tenta iniciar a luta, enquanto isso foi pra cima na sequência o time da INTZ! Eliminado o Catbert! A Uppercut não para! O Nexus tá exposto! A Uppercut vai pra mais uma vitória do Semelon! Ainda tenta a eliminação em cima do Tai! Garante essa eliminação e vai vencer a partida!